Fala aí galera, estamos de volta aqui com o Firecry Primal e agora vamos fazer aqui a missão da Syla. Vamos conversar aqui com ela. Fala aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? É a filha dele? Fui capturado. A mira dele é boa, deu pra perceber. Tchul, Winja, Malcha, Sargui, Jar. Tô ferrado, tô sem nada. Ué, eu não tava preso não, por isso que ele tinha me prendido também, mano. Tem uma saída por aqui. Fuja da prisão. Mas daqui não parece muito com uma prisão. Não dá pra mim usar o gancho, né? Já tem outro gancho aqui, ó. Perco um e encontro o outro. Vamos lá, tem que saltar em outro, né? Ou não, é só balançar. Eu acho que dá pra cair ali fora. Descer um pouquinho. Não, não era pra soltar, cacete. Pra ter um pouco mais de corda pra não poder balançar. Tinha muita pouca corda. Agora vai. Encontrou seu equipamento. Cadê o cara que tava aqui? Morreu? Mataram ele? Só porque eu tentar salvar o coitado? Tem uma descida. Não, volta, vai morrer. Não, volta, cara. Eu não tô descendo, mano. Não, volta, cara. Eu não tô descendo, mano. Segui os passos dele aqui. Vixe, tem um lobo cuidando ali. Eu vou. Não. Ah, não, não. É um lobo não. É inimigo. Vou pegar ele aqui. Então, nocaute nele. Ah, não. O que é que eu estou? O equipamento encontrado. O equipamento encontrado. Preciso encontrar uma saída. Não dá não. Aqui não dá para usar o gancho, né? Também não. Eu acho que o jeito é andar ali no meio da neve mesmo. Não tem muito segredo. Isso aqui no meio da neve. Ponta de checagem. Eu acho que tem alguma coisa maior valiosa ali. Ainda dá para ver quase nada, mano. Mas é muito da hora, olha. Vamos lá, estamos em outra caverna aqui. Parece que tem inimigos. Parece não. Realmente tem inimigos. Será que ele dá para matar com uma lança? Um. Acho que não, ele é forte. Ele pode acabar chamando os outros. Tentar passar aqui furtivamente então, para... Não ser detectado. Não ser detectado. Quase morri. O outro já tenho. Muito bem. Vamos lá. O outro já tem inimigos. O outro já tem inimigos. forte. Que beleza, hein? Pra cá que eu tenho que vir, será? Tô seguindo as pegadas do cara lá. Tem dois caminhos pra ir. Droga. Procurar aqui. Esse cara tá dormindo, né? Dá pra eu matar ele. Por que eu não consigo matar ele? Deixa ele aí dormindo, né? Eu queria matá-lo, mas deixa ele aí. Novo ponto de checagem. Checkpoint. Tem alguém bastante ofegante aqui. É um labirinto, mano. Ah, que merda, mano. Espero que só ele tenha me visto. Só que não. Os outros já viram também. Dois com uma lança só. Vamos dar o fora daqui, mano. Não vou ficar lutando com esses caras agora, não. Mais um ponto de checagem. Não, filho da puta. Você levou minha lança junto. Mate o guardião da caverna. Já matei. Ai. Caralho, tô morrendo. Cura, cura, cura. Caralho, como é que eu saio daqui, mano? Caralho, como é que eu saio daqui, mano? Os caras com esses gases do caralho aqui. Quase morrendo, merda. Cura, cura, cura. Cura, cura. Cura, cura. Segui... Consegui. Tô fora. Conquista-o fora da jaula. Para o território Udã. Concluído. Huaida-nata Udam-guana. Huparas. Darubalya Laiwabi. Sharu-fadas-bi. Tassal-wai-ra. Machir-pauchapa. Língua-maul. Huparas. Huparas. Língua-o. Huparas. Seria. Terra-natal Udã. Entrada para Terra-natal Udã governada por U. Dificuldade muito difícil e muito experiente. Cercada por gás venenando os mortais. A receita do Antílido pode ajudar você. Agora você pode confeccionar o antídoto no menu comida. Vou ficar com essa daqui por enquanto. Cura três barras de sangue, né? Mas então é isso aí galera, vou ficando por aqui, se gostou deixa aquele gostei, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, valeu e fui!